Cadê? Cadê? Não sei onde é que tá, filho. Ele! Mas assim tem que procurar, né, filho? Tá aqui! Tem que... Estava escondido! Oxi, estava escondido, filho! Engolo! 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 Onde que tá? Vou arrumar a perna. Jata! Jata! Juta! Jata! Jata! O Jata tá aqui! Jata tá aqui! Não, esse não é o R, filho. Esse aí é a letra que você achava que era. É o K. 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 O que que é? O que que tem aqui? Agora o que? Depois do N. Depois do N. Depois do N. É. Depois do N. É o que? Vem o W. Mas depois do N. Tá certo, né? Onde você botou? Mas depois do N a gente vem em qual letra? Vem. Depois do O. Vem. 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 Tem. 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 Tô vendo. Eu tô vendo? Tô esperando você. Tô vendo. Tô esperando você. Vem o P. O P. O P. O P. Muitos parabéns. Depois do P. Vem o P. O P. O P. Tá certo? Tá certo. Será? Tá certo. Agora sim. Agora. Vem quem? V tem o R. O R. O R. Agora. Agora. Primeiro vem o V. Depois vem o rabo. Depois vem a pele. Vem o rabo e a pele do dinossauro, né, filho? Onde é que é? Quero guardar. Ah, você quer guardar? Mas tá faltando essas peças. Agora. Vem. O que? Aqui. Agora. Encontra. É o X. Olha lá, filho. As outras peças. E essa aqui? Não é que o U. O U. Não? Você não gosta do U aí? Não gosta. Por que que você gosta do dinossauro só com duas pernas, hein? Gota. Terminou, filho? Tá pronto? Não. Quer guardar? Quer guardar? Ah, tu quer guardar as duas peças. Hum, tá bom. Vamos guardar aqui, filho. Ó, guarda aqui. Ó o saquinho. Tchau. Pronto. Você quer deixar montado? Esse dinossauro vem com três pernas e ele não gosta de montar três pernas. Ele gosta de montar só duas, né, filho? Por quê? É... Não gosta de... Por... 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 Por...